Galera, boa tarde pra você. As prédios a gente encheu ontem aí. Hoje é o sapato pra encher. Várias sapato aí pra poder estar enchendo. Tá vendo? A base da parte de baixo tá pronta. Tem que você curtir aqui. Tá vendo aí? Deixa quase um ao da tarde. Tá vendo aí? Pra encher mais ainda. Tem um trabalho que a gente ainda faz. Não precisa tijolar aí. Falta tijolo aqui no Vale do Aço. Além de estar caro, não está tendo. A gente vê a crise como é. A galera manda ficar em casa. Depois quem paga a conta toda é o coitado de nós. Dá os 600 reais pra galera. Muitos não estão querendo trabalhar com os 600 reais. Acho que mais atrapalha do que ganha. Tá entendendo? Tem gente que tá acostumado na toa dentro de casa mesmo. Infelizmente é isso aí. Coitado do nosso Brasil. Tanto os políticos como os brasileiros. Acho que se de mudar demais a visão. Infelizmente é isso aí. Do jeito que tem político folgado. Tem muitos brasileiros também. Que não são políticos. Folgado também, né? Que não quer esquentar a cabeça aí. Foi isso aí. Entre os comerciantes rebentando a gente, né? Fecha os cartéis. Falta tijolo. Cimento também. Às vezes tem falta matéria-prima. Então a gente vê a crise. Uma crise eminente, né? Também quando as pessoas não conhecem a Deus. E muitos também parecem que não querem trabalhar. Só querem bagunçar, né? Então são dias difíceis que a nação brasileira está atravessando por aí, né? Então que nós possamos a cada dia mais estar colocando diante de Deus a nossa nação, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então o rapaz subindo com o carrinho aí, ó. E aí, Zé Vi? Não aguenta subir não, velho? Ai, neném, ó. Ué, Zé Vi, bota força, meu filho. Só por menos, ó. Aí vem de ré, ó. É isso aí, ó. Vem de ré, que de ré vai. Ó o que vai o Brasil. Ó o Danilinho ali, ó. Larga essa luva, é melhor, meu filho. Engata o ré, o carro tem mais força. É o Danilinho aí, ó. Engata, vende ré. É isso aí, ó. Entra com o Danilinho, mas você vai virar homem, velho. Põe menos da próxima. Ah, o bicho é forte mesmo, né, menino? Aí. Esse é o barra pesada, o netinho do Zé Vieira. Fio do Zé Vieira, né? Barra pesada. Hoje é o nível do Zé Vieira se você estivesse com a gente aí, né, menino? É brutão, velho. E, ó, caçambão, hein? É isso aí, galera. Curta a nossa turma, tá? Gostou desse vídeo? Dê o seu like aí, tá? Fique na paz. Não esqueça de se inscrever, tá?